De fato, a gente não manda na pauta de votações da Câmara, hora nenhuma, eu diria isso, pelo contrário, quem me conhece sabe o espírito democrático com que eu atuo. Agora, quem, na minha opinião, manda na pauta é a maioria dos variadores, tá certo? Também a Câmara não é só do presidente, é do conjunto dos variadores. Bom, em relação ao que você se refere, que é o ISS, tá certo? Eu queria destacar o seguinte, esse projeto não é um projeto da prefeitura, não muda a vida do prefeito, não muda a vida da prefeitura, esse é um projeto da cidade. Nós podíamos ter aumentado o preço da passagem de ônibus para R$ 4,12. Eu preferi só aumentar até R$ 4,12 e esses R$ 0,12 a gente deu através de subsídios indiretos, que é exatamente a renúncia, tá certo? Da cobrança do ISS, da taxa da SAL, que é a taxa de regulação da outorga. Isso tudo precisa ser confirmado ou não pela Câmara. Se a Câmara confirmar, ótimo. Se a Câmara não confirmar, a passagem de ônibus aumenta R$ 0,12. Que foi o que foi dito pelo secretário de mobilidade, Fábio Motta, e é verdade. A Câmara tem liberdade e autonomia para votar. Muito me admira a oposição estar contra um projeto de isenção de impostos. Eu fui oposição 10 anos no Congresso Nacional e eu nunca votei contra um projeto que garantisse redução de impostos. Pelo contrário, sempre votei a favor. O que a oposição pode lutar e querer é isso. Redução de impostos, tá certo? Sempre que o governador encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto de redução de impostos, vai ter o apoio imediato da nossa bancada, mesmo a gente sendo oposição na Assembleia Legislativa. Então, a opção, quem tem que fazer é a Câmara. Eu não mando na pauta da Câmara. A Câmara manda na sua própria pauta, né? Que é presidida por Geraldo e composta por 43 vereadores. Ela tem o poder sobre a sua própria pauta. Ela tem o poder, inclusive, de rejeitar o projeto. Se não houver o apoiamento de 29, o projeto será rejeitado. E aí, aqueles que não votarem a favor do projeto, assumam o ônus e a responsabilidade, tá certo? De ter 12 centavos a mais na tarifa de aumento na passagem de ônibus. E aí, a população que cobre, de quem tiver que cobrar. De mim não será. Por quê? Porque o meu papel eu fiz. Encaminhei o projeto e aguardo que ele seja votado. Você acha que existe alguma possibilidade de rompimento entre o senhor e o Geraldo Júnior? Da minha parte, de jeito nenhum. Ajudei o presidente Geraldo Júnior a ser, primeiro foi meu secretário, depois ajudei o presidente Geraldo Júnior a ser presidente da Câmara, tá certo? Até hoje fui parceiro de todas as iniciativas do Poder Legislativo. Então, aí essa pergunta você não tem que fazer a mim, tem que fazer a ele. A mim, de jeito nenhum.